São Paulo, o estado mais cosmopolita da América do Sul, que reúne o mundo em seu território. Um lugar em constante movimento, onde vivem mais de 45 milhões de habitantes, que se comunicam e buscam soluções inteligentes, dia e noite. São infinitas experiências de conexão a cada segundo. Atualizar, gerenciar e permitir uma comunicação mais ativa e ágil é desafio de todos, e também para o Centro Paula Souza. Comunicar com integração e segurança. Fizeram da unidade uma referência em inovação e modernidade. Assim é a sede do Centro Paula Souza, um mundo que precisa estar conectado. A comunicação hoje é tudo em termos de informação, e para o ambiente educacional então, comunicação é primordial, tendo em vista a parte pedagógica. Então, comunicação hoje é extremamente importante no mundo atual. O jovem está muito conectado em todas as redes sociais, em canais de comunicação. Então, para nós, a rede de dados e a rede de Wi-Fi sem fio, ela é muito importante que ela seja segura, que seja robusta, que ela também seja possível a gente fazer uma seleção do que o aluno pode acessar, do que o corpo docente pode acessar, de que toda a administração pode acessar. E, lógico, sustentar a imensa demanda de banda e de tudo mais sendo seletivo. Essa é a grande questão também. Sendo Paula Souza, havia uma grande necessidade inicial de modernizar tecnologicamente a comunicação da sede administrativa de uma forma segura e eficiente. Mas nós tínhamos uma demanda focada em segurança, disponibilidade, atendimento ao público, que é bastante grande. Então, Alcatel Lusantia entrou nessa licitação com outras empresas de mercado, venceu essa licitação e eu até digo que é para a nossa sorte, porque eu já tinha o conhecimento do potencial da solução. Ela é de uma solução com gestão unificada, integrada, e então ela traz um custo-benefício muito importante para a instituição e para o cliente. Mas a empresa tem mais de 300 escolas. Essa é a ideia de que, na expansão que a gente planejar para o futuro, a gente trazer toda a inteligência para a sede, evitando custos desnecessários de visitas a todas as instituições, a todas as escolas. Para mim, é um grande ganho de eficiência e também de custo para o projeto. O projeto foi implementado em tempo recorde. Nós tínhamos um prazo muito curto, tanto da parte de telefonia, que foi a central telefônica com os aparelhos móveis, quanto com a parte de LAN. E todo o projeto foi implementado em um final de semana. Nós montamos uma força-tarefa com a nossa equipe técnica e conseguimos entregar todo o projeto implementado e configurado em um final de semana. Hoje nós já somos a maior instituição de ensino profissional na América Latina. E a ideia é que esse número, com o novo governo, se estenda para muito mais cidades dentro do próprio estado de São Paulo. No seu aniversário de 50 anos, o Centro Paula Sousa se moderniza e inova para se tornar um centro de excelência na educação do Brasil. E a Alcatel Lucent Enterprise faz parte dessa história de sucesso, como parceiro de tecnologia escolhido para essa jornada. Alcatel Lucent Enterprise. 100 anos de sucesso. Celebrando o passado. Inovando para o futuro.